No Unisul Comunidade de hoje, estaremos falando sobre a participação da Unisul nos Jogos Universitários Catarinenses. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o técnico e professor também da Universidade e do Colégio de 1, o professor Marival de Souza, e o atleta Marcos Gava, atleta da Associação Desportiva do Futebol do Salto Boronense e acadêmico do curso de Educação Física. Professor Marival, como é popularmente conhecido, é um prazer tê-lo conosco pela primeira vez aqui no Unisul Comunidade. Certo. Estamos aqui, vamos dar um relato do acontecido em Pinhãozinho, onde estivemos lá representando a Universidade, nos Jogos Universitários, e estamos prontos para o questionamento que vier da tua parte. Fica tranquilo que vai ser uma conversa bastante gostosa. Não é programa esportivo, mas o Unisul Comunidade traz para a nossa cidade de Tubarão e região, pela Unisul TV, as atividades que a Universidade faz com a comunidade, principalmente os acadêmicos. No caso do Marcos Gava, que é atleta da equipe de futsal adulta, mas acadêmico e tem a oportunidade de representar, já na primeira vez, né, Gava, que você participa. Tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Prazer estar aqui. Primeira vez que estou participando do programa e é a primeira vez que eu participei do Jogos também, um aprendizado muito grande para a gente, né, e estamos aí à disposição para as perguntas que vão ser feitas. Agora, professor Maríva, o que credenciou os atletas no caso do Gava é um caso especial, mas nós tivemos o intercurso, tivemos as atividades dentro da Universidade para depois chegarmos à seleção de atletas para disputar o Jogos. Isso motiva os acadêmicos, os alunos de toda a Universidade, professor, na sua opinião? Ah, sim, eu acho que na minha opinião é o celeiro, né, de atletas que aparecem, é a prata da casa que aparece, todo mundo querendo fazer parte da equipe, né, se bem que os Jogos Universitários já estão em um nível muito bom, Eduardo. Eu acho que tem um pouco de profissionalismo nas equipes que disputaram os Jogos Universitários e serve como até incentivo para aqueles menores, como eu trabalho no Colégio Deon e na Universidade com as categorias de base, e eles vendo e sabendo que a gente teve em contato com os Jogos Universitários, aquilo ali motiva cada dia que passa a agorizada a trabalhar melhor, a se empolgar, a ter um, vislumbrar um ponto futuro, né, para quem gosta, para quem quer ser jogador de futsal. É importante ressaltar que a Unisul é parceira, né, da Associação Desportiva do Futebol do Balonense, cedendo o Complexo Desportivo para treinamentos e também jogos do Regional da Liga 10, e até mesmo o Estadual já tivemos jogos por aqui. Essa criançada, professor, que vem não só do Colégio Deon, mas de escolas da nossa região, escolas municipais, escolas particulares, estaduais, eles têm essa oportunidade de ter o contato com a Universidade, e muitos deles sonham. O senhor observa que eles têm aquela pretensão de ser um educador físico, um médico, um engenheiro, um advogado, e também representar a Universidade em competições ou em atividades dos cursos que eles fazem? Ah, sim, sim, isso aí tu tá correto, que eu vejo assim, ó, que a hipolgação, e naquela idade, Eduardo, que a gente começa a trabalhar ali a partir dos 7, 8 anos de idade, eles querem ser jogador, eles querem ser jogador de futsal, eles querem ser jogador de futebol, eles vislumbram aquilo, não saber, né, apesar de, do pesar de, daqui a 7, 8 anos, ele está fazendo um curso de medicina já dentro da própria universidade, né, um curso de direito, mas naquele momento eles vislumbram ser jogador de futebol. Agora, Marcos, mais conhecido como Gá, você é atleta já profissional, porque o futsal hoje é amador na essência, mas ele é profissional, você é um atleta profissional já há bastante tempo. Como é que você iniciou a tua carreira? Tinha essa oportunidade como tem hoje? Você visualizava uma situação como essa quando você iniciou a carreira lá na base? Olha, eu sempre fui, meu pai sempre me educou a conciliar os estudos com o futebol, né, a gente não pode deixar de lado nunca os estudos, mas na minha época não tinha jogos universitários, ou pelo menos eu não conhecia, né, mas foi sendo uma oportunidade única poder estar representando a cidade de Tubarão com o futsal, né, em competições a nível nacional, e também podendo estar, vamos dizer assim, retribuindo, né, a faculdade, que me dá a bolsa de estudo, podendo representar a faculdade num campeonato como o JUCS, que te dá a oportunidade se tu atingir as metas de jogar um brasileiro, de universitário, e depois, consequentemente, quem sabe, por que não um mundial, né, então, pra mim é uma oportunidade única, uma experiência única, que eu procurei e procuro aproveitar da melhor maneira possível. Essa participação dos Jogos Universitários Catarinense que vocês tiveram no futsal masculino, foi, como é que foi a competição? Ela foi em folga, ou vocês disputaram pontos corridos, como é que funciona? É porque, na realidade, são convites que são feitos, né, das universidades que fazem parte do sistema CAF, mas dentro dessa questão, pra vocês, dentro da formatação da competição, pra chegar ao título, segundo lugar, enfim. Certo, a competição era cinco equipes, né, dessas cinco equipes apenas... Cinco universidades. Cinco universidades, desculpa. Sendo que a UDESC era a única que não tinha equipe que participa de campeonato estadual e nacional, né. Depois, Chapecó, Joaçaba, São Miguel Concórdia, são tudo equipes que, além de terem representado a universidade, representam suas equipes, então... É um alto nível, então. Alto nível, é, equipes que jogam a divisão especial e a primeira divisão, que são competições fortes. Então, era um sistema de todos contra todos, sendo que o campeão ganha a vaga pro Jukes e o vice-campeão, que foi o nosso caso, conquistou... acabamos conquistando a vaga pra LDU do ano que vem. É uma competição que foi de alto nível, foi... Vamos ver o seguinte, vamos falar sobre a LDU e essa questão da participação de vocês também no próximo bloco? Pode ser. Nós vamos a um breve intervalo aqui na Unisul TV e lembrando que você acompanha, de segunda a sexta, o Jornal da Cultura, ao meio-dia e, na sequência, nós temos o Câmera Aberta, meio-dia. À noite, às 20h, o Câmera Aberta à noite e o resumo, às 23h. De segunda a sexta, você também acompanha, a partir das 7h30 da manhã, o programa Café com Notícias, a apresentação do professor Rafael Marcio e, ainda, ao sábado, o Câmera Aberta, sábado, às 12h30. Esse é o Jornalismo da Unisul TV. Você pode participar através do nosso e-mail, unisultv, arroba unisul.br, ou acompanhando a nossa programação pelo site, www.unisultv.com.br. Em um breve intervalo, retornaremos em seguida com o Unisul Comunidade na Unisul TV. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti